Não faça asinha de frango antes de ver essa receita. Hoje aqui no nosso canal eu vou ensinar você a fazer uma asinha de frango de uma forma diferente que vai ficar super crocante e com aquela casquinha suculenta por cima. Vamos começar temperando aqui com páprica doce, chumichurri, pimenta do reino, pimenta baiana. Vamos colocar aí bastante tempero pra nossa asinha ficar bem gostosa e bem temperada. Eu coloquei também açafrão porque eu acho que deixa uma cor bem bonita. Eu coloquei fonte também, mas você pode colocar os seus temperos da preferência aí, tá gente? Coloque um fio de azeite, tempero de sal e alho. Eu não gosto de colocar somente alho, eu gosto de colocar o alho com sal junto. Vamos colocar aqui umas duas colheres de molho shoyu. Se você não gostar, não tem necessidade de você colocar. Misture esses temperos muito bem, com a colher aqui não tá dando certo, então eu vou colocar a mão mesmo. É só você lavar sua mão muito bem ou usar luvas pra poder misturar aí, pra envolver bastante o tempero. Pronto, depois de envolver todo esse tempero no seu frango, se você acha que ainda o tempero não entrou dentro do frango, tem uma técnica, é só pegar uma ponta de uma faca e salpicar todinho o frango assim, ó, tá vendo? Pronto, pronto gente, depois de salpicar todo o frango desse jeito, você vai pegar um papel isofilme e vai tampar aí o seu frango e deixar aí por uns 15 a 20 minutos até pegar gosto de tempero no frango. Pronto, vou deixar aqui e agora, e daqui a pouco eu já volto com você. Enquanto isso, já deixa aqui nos comentários, compartilha com seus amigos, não esquece de se inscrever, pois é muito importante que você interage com o vídeo, gente, eu preciso que você interage com o vídeo. Compartilhar, se inscrever e deixar nos comentários. Enquanto fica de molho, nós vamos pegar aqui, gente, um ovo, vamos quebrar ele aqui dentro da nossa vasilhinha e vamos bater esse ovo muito bem, não precisa de colocar sal, porque a gente já colocou sal no frango lá atrás. Já deixei de molho aqui por uns 20 minutos e agora eu vou tirar o papel isofilme e agora eu vou pegar esse ovo batido, somente um ovo, aqui eu tenho cerca de uns 5 pedaços de asinha, vou colocar aqui também uma colher de maisena, a maisena vai ajudar nesse processo da nossa receita. Vou colocar aqui também uma colher de farinha de trigo, farinha normal, sem fermento, né, de preferência. Agora pode misturar tudo isso muito bem até a farinha mais a maisena sumir, sumir nesse frango aí, nessa asinha, nessa coxinha. E se você já fez uma receita dessa, deixa aqui nos comentários, compartilha com seus amigos, pois é muito importante que você interage com o vídeo, deixando aqui pra mim de onde você está falando. Agora vem o nosso segredo, o fermento em pó. Somente uma tampinha de fermento em pó é o suficiente pra nossa receita. Vou colocar aqui, misturar com a colher e aí vai fermentar e ele vai inchar, gente, isso é normal. Enquanto isso, gente, já deixei lá no meu fogão uma panela com óleo, já deixei esquentando lá, porque tem que estar bem quente, cuidado, pra na hora que você jogar o frango lá, ele não vai pular. Mas cuidado pra você não se queimar, porque, olha, a gente tem que ter aquele certo cuidado, né? Pronto, você tá vendo aqui, não sei se você tá percebendo, que tá fermentando e tá em... Olha, pra você ver, gente, tá crescendo. Isso é normal, isso acontece. Agora bora lá pro fogão, que eu vou mostrar pra vocês. Meu óleo já tá bem quente, vou colocar aqui. E agora você vai deixar dourar. Não precisa deixar dourar muito, senão pode queimar e não vai ficar bom. Deixa dourar de um lado, vira e deixa dourar pro outro lado também, antes de tirar. Aí é só colocar no papel toalha e se deliciar com essa gostosura. E aí, gente, olha que lindo que ficou o nosso frango e não ficou cheio de óleo. Se você gostou dessa dica, deixa aqui nos comentários, compartilha com seus amigos. Não esquece de se inscrever, pois é muito importante que você interage com o vídeo. Deixa aqui pra mim qual nota você daria essa receita e até a próxima.